Além de serem seguros e naturais, os óleos essenciais mantêm uma característica marcante, que é a produção de respostas rápidas. O poder de ação dos óleos essenciais os torna extremamente úteis em produzir resposta mesmo quando é utilizada uma pequena quantidade de óleo. Veja agora como usar óleo essencial de frankincense para cicatrizes no rosto. Uso oral Duas gotas de óleo essencial de frankincense mais duas gotas de óleo essencial de copaíba na mesma cápsula. Ingerir com um pouco de água antes de dormir. Uso tópico Aplicar no local da cicatriz duas gotas de óleo essencial de frankincense diluído em uma colher de café de óleo de coco antes de dormir, ininterruptamente. Se as cicatrizes recentes aplicar, uma pequena gota sem diluir, diretamente na cicatriz. Dependendo do tamanho da cicatriz, aumentar a dosagem do óleo de coco carreador. Por exemplo, para uma colher de chá ou sobremesa, manter as duas gotas de óleo essencial de frankincense. Até breve! Em um novo vídeo, saúde com soluções naturais, assista aqui com GCME Vida Saudável.